O James Gunn, o diretor de Guardiões da Galáxia, revela que nunca mais veremos o adulto Groot de novo. Novo pôster de Godzilla vs Kong provocam uma batalha subaquática. E Bruce Campbell supostamente ingressou em Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura para um papel misterioso. Essas são as notícias que temos pra esse vídeo de hoje. Já chega nele, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso for a sua primeira vez aqui. Mas diz aí, já fez isso? Então agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo! O Baby Groot chegou no UCM em Guardiões da Galáxia Vol. 2 e ele conquistou o público geral. Com a sua fofura e com a sua ingenuidade, foi questão de tempo para ele se tornar um dos personagens mais queridinhos do UCM. Só que a gente não pode esquecer que o Groot nem sempre foi esse bebê que a gente viu em Guardiões da Galáxia Vol. 2. Na verdade, existiu sim uma versão do Groot que era muito mais adulta e a gente viu ela no primeiro filme dos Guardiões da Galáxia. Só que essa versão do Groot acaba morrendo quando ele se sacrifica para proteger os outros Guardiões. Só que aí a gente já vê que na cena pós-crédito ele retorna como uma muda. Já em Vingadores Guerra Infinita, a gente já é apresentado uma nova versão do Groot, uma versão adolescente. Aquela versão que gosta de ficar jogando videogame e não tá muito aí para as coisas do dia a dia. Essa versão do Groot acaba desaparecendo no estalade dentro dos titanos e só retorna durante a batalha final de Vingadores Ultimato. Essa mesma versão também aparece no final de Vingadores Ultimato, quando os Guardiões e o próprio Thor decidem ficar juntos e viver algumas aventuras espaciais. Só que aí acaba surgindo aquelas perguntas, será que a gente vai realmente ter o retorno do Groot em algum filme futuro dos Guardiões da Galáxia? Bom, ao que parece, não, meu querido nerd. A gente não vai ter mais o retorno dessa versão adulta do Groot. E isso não é nenhuma teoria, rumor ou coisa do gênero. O próprio diretor do filme, o James Gunn, falou isso pra gente. Infelizmente, o Groot original não está mais conosco. Portanto, a menos que haja alguma prequela ou algo do tipo, não veremos ele novamente. Pois é, eu sei que tava muita gente imaginando que a gente poderia ver uma versão do Groot mais adulta, até mesmo em Thor 4 ou em Guardiões da Galáxia Vol. 3, só que, ao que parece, não vai acontecer isso não. Possivelmente, veremos a versão adolescente dele ainda em Thor 4 e também em Guardiões da Galáxia Vol. 3. E também já foi dito que esse terceiro filme dos Guardiões da Galáxia vai ser o último filme com a formação original dos Guardiões. Ou seja, possivelmente o Groot talvez não sobreviva ou, sei lá, siga outro rumo que não seja junto dos Guardiões. Pois é, pessoal, mas quero saber a opinião de vocês. Vocês gostariam de ver aquele Groot adulto novamente? Ou vocês preferem essa versão adolescente do Groot ou até mesmo o próprio Baby Groot? O que vocês acham disso? Comenta aí. Godzilla vs Kong já tá chegando e promete ser um dos maiores filmes do MonsterVerse. O público já está claramente desesperado para ver a destruição que esses dois titãs vão causar nas cidades e os números absurdos de visualizações no trailer de Godzilla vs Kong provam isso pra gente. Pessoal, foi tanta visualização em cima do trailer de Godzilla vs Kong que o trailer acabou parando em quarto trailer, mas assistido de toda a história no YouTube. Nossa, é muita visualização mesmo. E como o filme brevemente vai estar chegando no HBO Max simultaneamente com o cinema, a campanha de marketing em cima do filme já tá começando. E agora, graças a isso, temos a revelação de um pôster japonês incrível na qual mostra o Godzilla e o Kong se enfrentando debaixo da água. A gente viu algumas cenas do trailer do Kong vs o Godzilla lutando em pleno mar e esse novo pôster mostra exatamente isso, só que vai até mais além mostrando uma luta do Kong vs o Godzilla debaixo da água. A gente vai analisar agora um pouquinho esse pôster, porque, querendo ou não, ele pode liberar alguns spoilers pra gente, vamos dizer assim. Bom, primeiro de tudo, ainda na superfície, a gente consegue ver aquilo que a gente já tinha visto no trailer. Alguns porta-aviões, helicópteros, jatos, bastante destruição causado pelos kaijus e logo embaixo temos o Kong e o Godzilla lutando um contra o outro. Podemos perceber que o Godzilla tá prestes a lançar a sua rajada atômica, então, cara, o Kong tem que se preparar, viu? Até porque, vamos parar pra pensar, né? O Kong tá lutando no território do Godzilla. O Godzilla é um animal que passa a maior parte do tempo dele submerso dentro da água, no oceano. Então, um kaiju como o Kong, que é um primata, querendo ou não, lutar contra um réptil que vive debaixo da água, tipo, não dá nem pra entender a lógica disso, por que isso vai acontecer. Tudo bem, ah, só entrei lá, dei uma porrada nele, saí depois, subi de volta pro porta-aviões, e é isso aí, mas, cara, tem que ver como isso vai acontecer, até porque, se for haver realmente uma luta debaixo da água, tá claro quem vai ser o campeão, Godzilla. O Godzilla vai sim ganhar do Kong, porque, é meio que lógico, o cara é um primata, se ele é um primata lutando contra um kaiju como o Godzilla, que vive debaixo da água, o Kong não vai nem conseguir prender a respiração por tanto tempo. Então, esse possivelmente vai ser apenas o primeiro encontro dos dois kaijus durante o filme, então, possivelmente, teremos sim um derrotado, só que na batalha final, a revanche, vamos dizer assim, aí sim teremos o campeão definitivo. Mas diz aí, curtiu esse pôster? Tá ansioso pra Kong vs Godzilla? Comenta aí. Vendo como a Marvel tá realmente mergulhando nesse negócio de multiverso, sabemos que podemos esperar por um bando de participações especiais acontecendo e também roubando a cena em Doutor Estranho 2 no multiverso da loucura. Nesse filme, podemos contar com diversas estrelas icônicas de outros filmes de super-heróis que nem sequer fazem parte do próprio UCM. Mas um filme do Sunrise simplesmente não estaria completo sem uma participação especial do seu antigo colaborador, Bruce Campbell. Afinal, o ator de Evil Dead apareceu para pelo menos um breve papel em quase todos os filmes de Sunrise. E se você ainda não tá confiante que o Bruce Campbell realmente vai participar de Doutor Estranho 2, relaxe porque as evidências já estão começando a se acumular, vamos dizer assim. O ator que viveu o porteiro que não queria deixar o Peter Parker do Tobey Maguire entrar na peça da Mary Jane, acabou de compartilhar um vídeo nas suas redes sociais deixando claro que ele está em Londres. E caso você não saiba, o Doutor Estranho 2 no multiverso da loucura tá acontecendo em Londres. E agora você já deve estar se preparando pra deixar aqui nos comentários, tipo, Eric, ele tá viajando. O cara tá viajando, foi igual pra Londres, o cara é rico. Daí o cara deve ter ido pra lá mesmo pra aproveitar. E, tipo, não é assim, né, pessoal? Olha a situação atual que a gente tá no mundo. Essa situação de pandemia não é, tipo, qualquer um que vai, tipo, pra qualquer país só porque quer. Dado o estado da situação atual do mundo, ele deve estar, sim, lá em Londres a trabalho. Mas e aí, isso daí ainda não é evidência suficiente pra você, não é não? Bom, se prepara então porque o site Enfrentando Robôs Gigantes está relatando que hoje, as suas fontes os informaram que Bruce Campbell está realmente envolvido em Doutor Estranho 2. Eles ainda complementaram dizendo que eles não são capazes de dizer qual papel ele terá no filme ou por quanto tempo de tela ele vai aparecer. Mas as informações que o site dá pra gente é que Campbell realmente aparecerá de alguma forma. Bom, todo mundo aqui sabe que o ator já deixou sua marca nos filmes de super-heróis de uma forma bem engraçada lá, a trilogia do Sam Raimi, na qual o Homem-Aranha era o Tobey Maguire. O ator foi aquele cara que, vamos dizer assim, deu nome de Homem-Aranha pro Homem-Aranha do Tobey. Afinal, o Tobey tava querendo que o Homem-Aranha se chamasse Aranha Humana e, felizmente, o Bruce acabou mudando isso. Ele foi o cara que barrou o Peter de entrar na peça da Mary Jane, mas ele também foi aquele cara que deu uma ajudinha pro Peter lá em Homem-Aranha 3 quando o Peter queria pedir a Mary Jane em casamento. Então vocês já viram, né? O cara tá em todos. Agora, imagina só, ele tem um papel bem parecido, só que com o Doutor Estranho, na qual o Doutor Estranho tá querendo arrumar as coisas do multiverso, a loucura, né? A bagunça que o multiverso acabou se tornando. E o Bruce Campbell é aquele cara que tá toda hora incomodando o Doutor Estranho e fazendo com que ele não consiga fazer o seu objetivo. Isso seria, sim, muito da hora. E eu até queria comentar aqui com vocês uns boatos que existiam algum tempinho atrás de que o Bruce Campbell era, na verdade, o mistério da realidade do Sam Raim e que ele apareceria em Homem-Aranha 4. Bom, isso foi um rumor que ganhou muita força um tempinho atrás, só que, infelizmente, isso não era verdade. O ator chegou a dizer em uma entrevista que isso nunca aconteceu. O Sam Raim nunca deu um telefonema pra ele e falou Ah, tô produzindo Homem-Aranha 4, tá afim de ser o mistério? Não, isso nunca aconteceu, mas ia ser interessante. Imagina só, o mistério, na verdade, tava sempre de olho no Homem-Aranha em alguns acontecimentos dele durante toda a trajetória do Homem-Aranha do Tove. Seria bem interessante isso, né não? Mas e aí, qual que você acha que vai ser a participação do Bruce Campbell em Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura? Como vai ser a cara do Homem-Aranha do Tove quando bater de frente com esse cara? Deixa a opinião de vocês sobre tudo isso que conversamos nesse vídeo de hoje aqui nos comentários que eu quero muito saber. Se curtiu esse vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Muito obrigado mesmo de coração a você que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!